Música Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara o teu cavalo que o meu vai sair do chão Olha o Jefão, papai Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada Caralho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E essa vai para todos os pradistas do nosso Brasil É show, papai Amiga, sim Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Vem, chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, como entrou e tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer data Juiz não dá partida, vem aquele bueirão Torcita vem gritando, meu cavalo é caminhão Juiz não dá partida E essa vai para todos os pradistas do nosso Brasil É show, papai Amiga, sim Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Ah, papai E chamem o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, como entrou e tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer data Juiz não dá partida Você tá bem gritando, meu cavalo é campeão O meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu O meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Me chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, de esporte é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir meu preparado